Moça bonita Filha do sol da caparica Meu olhar segue o teu gingar Tens magia no andar Chega perto moça bonita Moça bonita Moço bonito Jeito malandro e atrevido Sinto na pele o teu pensar Tens pecado no olhar Não faz isso, moço bonito Vem só, sem drama Vem sentir o calor que se move e te chama Vem como se o mundo acabasse para a semana Vem dançar conosco esta rumba soliana E a mamacita Dança comigo senhorita Balanças com as ondas do mar E fazes-me zoar Ave Maria, mamacita Ave Maria, mamacita Vem papacito Todo o meu corpo treme aflito Para vendido assim eu grito Vem só, sem drama Vem sentir o calor que se move e te chama Vem como se o mundo acabasse para a semana Vem dançar conosco esta rumba soliana É o sozado que eu vais É o sozado que eu vai É o sozado que eu vais Yeah, show the mountain with music Vem dança rumba Laça e louren to sun Sozado, si, si Prima, such is how we drink In baga, rugby, rumba Rocks, aplausos, dr. Eh A flauta reproduz o dançar atreente Missa ritmo quente, renova-se o ambiente Tchá tchá tchá, assim danças na minha mente Enquanto na rumba, inova escritamente Mulher de saia negra, pele cor de chocolate Com arte soliana, rebentas em qualquer parte Esta é a tua rumba, dança para mim Olha-me nos olhos, dança para mim Olha-me nos olhos, dança para mim